Eu perdi nesse ano um irmão, determinada noite ele faleceu, no outro dia o resultado Covid. E a gente encarou uma situação que eu nunca na minha vida encarei, que é você enterrar um parente seu sem poder vê-lo. Muito triste. Se alguém passar por isso, jamais vai esquecer. Essa enfermidade, ela entra aonde você não espera. Nós estamos vivendo o momento mais grave da pandemia. Mais de mil mortes, falta de leitos, contágio muito acelerado. Ficar em casa agora e usar máscara é questão de vida ou morte. Chega. Faça a sua parte. Fique em casa.